Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayane e hoje é dia 22 de julho de 2020 e esse é o nosso episódio número 616. A empresa de hoje é a IOSP Maxion. Desta vez ela não foi selecionada aleatoriamente e sim foi uma sugestão do Felipe. Obrigado Felipe pela sugestão. Podemos falar algumas coisas sobre a ideia de olhar a Maxion agora. Faz mais de um ano e meio que eu não faço vídeo sobre ela, então já é um bom momento para atualizar, talvez até um pouco, passou um pouquinho. Eu considero no mínimo dar uma visitada nas empresas uma vez por ano assim no Brasil. Nós temos 300 e poucas empresas, é quase uma empresa por dia. Tudo bem, eu tive filhos gêmeos aí, então estava particularmente envolvido com isso e investimento não é o meu trabalho no tempo integral, mas uma vez por ano, no máximo, para as empresas que a gente tem pouco interesse ou que não estão parecendo muito atrativas, seria o mínimo no Brasil. assim, de novo, essas coisas, né, regra muito prescritiva, assim, são sempre questionável, é só uma ideia, né? E a Maxion, ela pertence ao setor de uma empresa que a gente, que eu falei aqui há menos de um mês, que é a Mali Metal Leve, e foi um raríssimo caso onde eu encontrei a ideia, digamos, né, ou montei a decisão de investir na Mali em vídeo, fazendo esses vídeos com vocês aqui. Então, como essa Maxion é do setor da Mali, é bom ter esse termo de comparação. A gente pode falar um pouquinho sobre essa setorização, pensamento por setores, né, no mundo dos investimentos. A minha visão hoje em dia é assim, e a propósito, já recebi algumas sugestões de organizar os vídeos por setor, organizar a minha planilha por setor, e até hoje eu não fiz isso, porque se entender cada setor é uma coisa boa, também se fixar muito nessa ideia de setorização, eu tenho mais dúvidas se é um caminho bom. Porque eu acho que uma das coisas mais interessantes do mundo do investimento em securities, né, em equities, particularmente, ou seja, em ações e tal, é justamente você poder cruzar setores. Eu abro aqui outra aba do browser e já estou em outro setor. Nos nossos empregos, normalmente, a gente está bem mais fixo em um determinado setor. Então, eu acho isso muito bom. Dialeticamente aqui, né, ou seja, por outro lado, se a gente está investido em um setor, é realmente útil que você entenda dele e competidores, né. Então tá, eu sei alguma coisinha da Maxim, tenho até amigos que trabalham lá, gosto muito da cidade de Cruzeiro, onde fica a Maxim, é uma cidade que eu tenho uma conexão afetiva, porque eu tenho um bom número de pessoas que eu gosto muito, que moram lá em Cruzeiro e tal. Já fui várias vezes. Já vi a fábrica por fora, sei lá. Nada que me faça automaticamente investir na Maxim, né. E por que eu nunca investi na Maxim? Vamos olhar aqui. Olha, ela vinha, né, nos anos que eu já estava olhando, com um endividamento, para mim, alto. Em 2016, ela estava em 1,52, dívida bruta sobre patrimônio líquido. Quando eu realmente tento me ater a um espectro de 0 a 0,5. Então aqui era três vezes mais. Ao fim de 2018, essa relação dívida bruta sobre patrimônio líquido já estava em 0,88. Ela veio na trajetória de queda. Então vamos ver logo logo como é que ficou depois de 2019. O passivo seu patrimônio, proporcionalmente, estava até menos, até um pouco melhor, vai. 1,82. E também numa trajetória de queda. E nesses dois números, cair a partir desses números iniciais, eu considero uma coisa mais para boa. Provavelmente boa. Não dá para afirmar, é bom, é ruim. Não, depende do uso que você faz do seu endividamento e do resultado disso. Mas, em linhas gerais, um pouco menos de dívida do que 1,5 do seu patrimônio. Eu vou dizer que tende a ser bom. A taxa de liquidez baixa, 1,08, quando a gente prefere, no mínimo, 1,5 e, idealmente, 2 para cima. Então, isso aqui não estava um bom número. Então, esses números aqui, se não estão dizendo, olha, a Max não está em perigo, também não estão dizendo assim, olha, dá para comprar, se tornar sócio dessa empresa e dormir muito tranquilo. Não chega tanto. Então, por isso já que eu não investi. E você vê até que eu nem colhi os números de lucro durante 10 anos, que seria o mínimo quando eu começo a me interessar, assim, começo a querer saber mais. É a mesma coisa para o fluxo de caixa. Isso aqui está até na coluna errada, deixa eu consertar aqui. E isso aqui também está na coluna errada, mas é do Itaúlo. Vou fazer um negócio aqui só para ficar bonitinho, talvez você nem dê para ver no vídeo. Pronto, só a formatação. Pois bem, então, foi isso. E ainda assim, mesmo olhando esses poucos anos aqui, você vê que o fluxo de caixa livre está mais ou menos em torno de zero para esses últimos 4 anos. Isso depois do ano de 2018, que já foi melhor. Então, não tem números muito bons a Max. Resultados maravilhosos não estão aqui nesses anos recentes. Legal. Hora, então, de colher os números de 2019 e ver para onde a empresa foi. Já baixei o DFP. Vamos aqui à parte de passivo e ativo. Então, está tudo em uma página só. Então, consolidado. E o patrimônio líquido total aqui, olha. 4... não, perdão. 3 bilhões 497. Bem interessante como o patrimônio líquido subiu. Se olhar de 2016 para cá, subiu. E toda a cara está subindo bastante acima da inflação. Então, isso já é um ponto positivo. Passivo. Então, a gente vai somar o circulante, 2 bilhões 584, com o não circulante, 3 bilhões 295, totalizando 5 bilhões 879. Já dá para ver aqui, só de bater o olho, que o passivo subiu bem pouco nominalmente. Após a inflação, até caiu. Então, a gente vai ver uma pequena melhora na relação entre o passivo patrimônio. Isso aí dá para prever. Não nem prever, é calcular ali rapidinho. Ok. Dívidas. Então, aqui, olha. 649 de curto prazo, pagáveis em curto prazo. Já veio uma queda boa aqui, de 1 bilhão e 100 quase, para 649. Isso é bom. Entretanto, para longo prazo aqui, foi uma subida até bem maior. 2 bilhões 413. Então, o total fica em 3 bilhões e 62. Subiu. Talvez em linha com a inflação, mais ou menos por ali. Vamos ver as relações aqui. Acabou que a relação dívida sub-patrimônio ficou estável, 0,88. E como a gente tinha dito, como eu tinha dito, o passivo sub-patrimônio melhorou um pouco para 1,68. Então, no geral, uma pequena melhoria aqui nos fundamentos financeiros de balanço da Máxima. Agora a gente vai olhar o capital de giro, taxa de liquidez. Então, o ativo circulante aqui terminou em 2019 em 3 bilhões e 358. Aí a gente divide esse valor pelo passivo circulante, 2 bilhões e 574. E a gente chega a 1,3. Olha, continua se aproximando de 1,5 aqui. Então, é legal. Isso é bom. Tem um colchão ali para qualquer coisa. E aí a gente vai ver 2020, né? Logo, logo, né? Eu acho que depois do ano acabar, vai ser mais legal do que olhar agora e tal. Se esse colchão aqui foi útil para a Máxima. E até onde ele foi utilizado, né? Realmente, esse ano, bem peculiar aí. Um dos anos mais peculiares economicamente da minha vida. Talvez de quase todos nós. Então tá, receita. Em 2019, a receita foi 10 bilhões e 16 milhões. 10 bilhões versus esses 9 bilhões e 616. Considerando a inflação real, né? Me parece que foi estável esse número. O lucro, 421. Então, um bom ano para lucro aqui. Sem muita dúvida que superou a inflação. Em relação ao ano passado. Finalmente, o último número que a gente vai pegar aqui hoje da Máxima do DFB é o fluxo de caixa livre. Portanto, a gente vai somar o caixa operacional, 658, com o de investimento, que foi menos 524. Totalizando 134. Então, um número bastante diferente do lucro. Então, aqui a gente já tem 5 anos. Então, eu vou fazer uma média de 5 anos aqui. Vamos dar uma trabalhada. Já chego na média. Vou pegar e ajustar os lucros pela inflação. Então, um pequeno trabalho de Excel aqui. Vou formatar isso para... E também vou ajustar o fluxo de caixa livre pela inflação. O que eu fiz aqui, pessoal. Mesma formatação aqui. Não sei por que saiu. Legal. Vamos chegar à média agora, então. Então, a média aqui, eu vou fazer Average. Offset. Pego esse. Já decorei esse. Às vezes eu esqueço. Mas é isso aqui. E temos as médias aqui, já até com o ajuste pela inflação. Então, o fluxo de caixa livre, médio, anual, contado a partir dos últimos 5 anos completos, 25 milhões por ano. E o lucro médio por ano, contado dos últimos 5 anos, 218 milhões. Então, nota-se aquela discrepância imensa entre lucro e fluxo de caixa. Eu sempre dou um peso grande ao fluxo de caixa. Porque o lucro, ele tem toda sorte de influência contábil, né? Então, a amortização, você coloca assim, assado. Tem detalhes sem fim, né? O livro Security Analysis é maravilhoso. Ele passa 100 páginas falando sobre, mais de 100 até, falando sobre esses efeitos contábeis, né? E, por sorte, desde então, as pessoas... A coisa evoluiu para mostrar o fluxo de caixa de uma maneira mais acessível. Nos balanços, nas demonstrações financeiras. Então, para essa visão inicial, assim, o fluxo de caixa é bom. E olha só a diferença, né? É quase tipo 1 para 10, né? É muito. Então... É quase, assim, eu quase não investi... Já... Praticamente certo, assim, não investiria na máxima com esses números sem nem olhar o preço. Mas, poxa, a gente já chegou até aqui, né? Vamos olhar o preço. 2 bilhões... Perdão. E 83 milhões de reais. Reais. Maravilha. Vou fazer as relações aqui, preço sobre lucro, né? Preço sobre lucro ajustado pela inflação. E esses são para 5 anos, tá? Eu praticamente não ligo para o preço sobre lucro TTM, trailing 12 months, ou pelo lucro dos últimos 10 meses. Porque... Cada ano é uma amostragem muito pequena, né? Por exemplo, esse ano. Se a gente for olhar, a gente vai ficar amendo anotado. Porque muita empresa vai dar prejuízo e tal. Mas esse ano é muito peculiar. Tem outros anos que são peculiarmente bons, né? Favoráveis para lucro e tal. Então, eu sempre olho mais do que um ano. Então, está aqui os múltiplos, olha. Os múltiplos são tão altos que até esse arredondamento aqui, sem casa decimal, já dá uma noção para a gente. 82, né? Então, você precisaria de 82 anos desse fluxo de caixa aqui, médio da IOSP, para você recuperar seu investimento. Quem aqui está disposto a esperar 82 anos por alguma coisa, né? E, assim, nesse caso, é... Longo prazo tem limite, né? Porque tem o prazo da nossa existência, né? Então... E também tem outras possibilidades. O famoso custo de oportunidade. Então, realmente, a Maxion, no meu entender... E você vê que eu não sei nada de qualitativa. Às vezes tem assim... Não, mas a Maxion desenvolveu um novo chassi que vai ser uma revolução. Eu não sei de nada disso, tá? Eu estou olhando aqui a partir das demonstrações financeiras. E, a partir das demonstrações financeiras, eu colocaria a Maxion numa caixa difícil de mais dizer, ou talvez até um não, né? Por agora. É isso. Agradeço. Se você tem alguma pergunta, feedback, se você percebeu algum erro na análise, ou alguns erros... Em geral, eles acontecem aos muitos. Por favor, deixe seu comentário no vídeo e eu te escrevo assim que eu puder. Um ótimo dia e até o próximo.